Fala aí pessoal, beleza? Eu já estou trazendo para vocês mais um vídeo de GTA V Eu já estou trazendo outro vídeo de mods para o GTA Esse mod aqui é bom para você que, sei lá, joga muito GTA Online Mas não tem muito dinheiro E você pode estar querendo customizar seu carro Mas você não sabe se a customização vai ficar legal Esse mod aqui você pode customizar o carro a qualquer momento, em qualquer lugar É só você jogar, obviamente, na campanha Eu estou usando bastante ele Eu crio os modelos aqui, dou uma decorada e depois eu faço no GTA Online Eu vou utilizar esse carro aqui que é o Feltzer O Feltzer, na minha opinião, é um dos carros mais customizáveis possível do GTA V É bem simples, eu posso tacar o mod dentro da pasta do jogo No caso, eu tenho que tentar lembrar qual pasta que era Ah, esse mod é GTA Lua É só tacar a pasta do mesmo jeito Mas vocês vão ter que baixar um plugin extra Não é só o Script Hulk que nem a maioria roda, ok? Mas aí vai estar no link da descrição, daí vocês veem certinho Beleza? Dentro do jogo é só vocês apertarem Number Lock 9 Vai abrir o menuzinho ali de customização 5, você entra normal Se eu apertar em All Buds Safety Ele já vai tunar no máximo Eu vou clicar, mas não seria legal Porque aí, ó, já dá um tuning no máximo Eu gosto de ver como é que está sendo a customização Que no caso aqui, ó, Performance Party Daí ele adiciona as partes Eu não posso ficar escolhendo, ele simplesmente tuna no máximo pelo que eu vi Tanto a engine, tudo no máximo Remover All, você remove tudo e volta pro padrão Adicionar parte Você clica e ele vai adicionando Eu não sei se ele adiciona todas Eu acho que ele adiciona algumas Aí, ó, aqui são as partes cosméticas E aqui é de performance No caso, a parte de trás ali e tal Eu sempre dou All Buds Safety Que vai tudo de uma vez Clean Vehicle Não sei se funciona Eu acho que é caso eu bata Daí ele vai deixar direitinho o carro Pintura Temos aqui pintar o carro por inteiro Ou cor primária e cor secundária Você pode pôr a cor que você quiser E na cor secundária a mesma coisa Mas no caso, eu acho que nesse carro não tem cor secundária Não lembro, acho que não tem cor secundária Então, deixa eu mudar todas as cores É bem fácil de se modificar Eu tenho que tentar lembrar um carro Eu vou spawnar um outro carro Que esse aqui Dá pra vocês verem ali a diferença toda que ele fez Mas acho que esse carro aqui serve Não vou nem spawnar um Vou simplesmente pegar esse aqui Você entra dentro do carro De boas Aperta o 9 Deixa eu desligar a música Que incomoda um pouquinho Opa O caralho Eu tenho que pegar o controle Aí Como eu não jogo no teclado Eu não sei o botão certo de fazer as coisas Customização normal Você vem em engine Em album safety Já tuna no máximo E na pintura aqui Você muda as cores É bem simples isso aqui Mas ajuda bastante aí Pra você ter uma noção De que cor você quer utilizar Aí ó A cor lateral A cor da faixa lateral Aqui ó Ele muda normal Isso porque eu tô mexendo Na cor primária e secundária Se eu colocar todas as cores Ele vai pôr o carro inteiro Da mesma cor Sem eu ter que ficar alterando Achando cor por cor Eu acho que o mod de hoje É isso aqui Que eu quero mostrar pra vocês É Deem sugestões aí de mods Que vocês achem legal aí Que eu traga É O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixem aí seu like Se não tá inscrito no canal Se inscrevam É isso aí Falou e Fui Ah crap That hurt